E aí 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 pessoal Que coisa linda né pessoal Natureza né Olha lá Olha lá Outro Lá em cima Outro vem aqui Olha Olha só Olha só Olha só Olha Olha só É um baratinho eles Mas é lindinho né Olha o jeitinho deles Eles não gostaram muito da bolacha Eles ficam olhando Meu Deus Curiou Carinha deles Aí Meu Deus Que lindo que eles são né Angélica Que bonito gente Caramba Olha Nossa Meu Deus Você viu como é que eles trepam na árvore Olha 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 o outro aqui Dá um pedacinho Ah não Já foi Já foi Eles não gostaram de fruta Não eles Eles gostam de fruta Eles comem de tudo minha filha Caramba Vamos descer no rio Olha lá as famílias já estão indo até o rio Pessoal Pessoal Estamos em Ilha Solteira Olha que bacana pessoal Ali embaixo tem a barragem de Ilha Solteira Olha que bacana né Ali ó Ali ó Ali em cima tem os quiosques Que o pessoal aluga Os macaquinhos vêm nos visitar né dona Vêm visitar Já foram embora Ele não gostou do nosso Não Mas comeram as bolachinhas né As bolachinhas Ele falou Ah não Eu quero uma coisa mais saborosa E eles somem de repente Gente Eles aparecem de repente E também eles Olha lá Aquele lá tá lá Tá subindo na árvore É subindo seu Elha Não é trepando não Subindo na árvore É Olha lá Subindo na árvore ó E olha a carinha deles Que coisinha mais linda É carinha Pequenininha né rapaz Oi Você viu E é todo delicadinho gente Todo delicadinho É uma delicadeza E tem as araras também gente As araras azul aqui São lindas Gente bom dia Bom dia gente linda Muito bom dia Uma ótima tarde Uma excelentíssima noite A todos vocês que acompanham o casal Praiano Loira Praiana E é claro Estamos aí mostrando pra vocês O interior também Tem rios Tem lugares Tranquilo Maravilhoso Pra você passar Um dia Uma tarde Maravilhosa Com a sua família Tem os quiosques Tá Que foi recentemente Feito Reformado É reformado Construídos né Construído Isso é verdade Que eu lembro Que a gente da outra vez Tinha uns caminhões Jogando essas areias Aqui Não foi 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 Estava jogando essas areias Aqui ó Aí ó Olha elas aí Ó As bichonas Você viu Caramba né rapaz Gente essas araras São lindas São lindíssimas Não são não lindas São lindíssimas É uma azul Arara azul Gente Precisa de ver a cor dessas araras E aqui gente É uma coisa Natural pro povo do interior Como a dona Angélica A loira praiana Moro No Guarujá Então não temos essas araras lá Então pra mim É uma coisa que eu paro E fica assim ó Admirando Linda Linda Ó Tá só passeando É Ó E é sempre um casal Que elas ficam Como eu falei pra vocês gente Aqui Jogaram muitas areias Assim areinha ó Parece realmente prainha Né Aqui eles chamam de rio de prainha Estamos aqui na prainha de Ilha Solteira Que chama Catarina Prainha Catarina Na cidade de Ilha Solteira Então gente Estamos mostrando pra vocês Como que são O lazer do povo do interior Tem os quiosques Como eu falei pra vocês Que a diária Você paga 50 reais A diária Você pode trazer seu cooler Você traz a sua bebida Você traz o seu alimento Pera aí Olha lá onde ele tá Ele tá lá ó Ele tá olhando O que que tem dentro dessa arara O que que tem nas coisas lá Ó Ó Macaquinho Nossa São tão bonitos eles Né Delicadinhos Caramba Olha lá Ele vai querer descer Vai procurar alguma coisa Ai 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 Tem que trazer frutas Certo é frutas né É Tem que trazer frutas Gente Beijo Beijo Fica com Deus Que Deus abençoe De seu final de semana Sua semana Que iremos postar esse vídeo Não sei se é durante a semana Se é final de semana Mas desejando a vocês Um ótimo final de semana Uma ótima semana Que Deus abençoe a todos vocês Que acompanha o casal praiana E a loira praiana E estamos mostrando pra vocês Como que é o lazer do povo do interior Tá bom Rio Quiosque É E natureza Tudo junto Bacana pessoal Dá pra ó Os quiosques muito bem ó Tá vendo Pia Churrasqueira Paga cinquenta reais Dá pra vir Dez Quinze Vinte pessoas E passar um dia Né Dona Jaime Bacana Maravilhoso É Eu acho que ele tava procurando coisa lá na bolsa Na bolsa né Eles são baratos Gente os macaquinhos Tem macaquinhos Tem arara Gente o interior É uma coisa assim Que é pura natureza Mostra o rio E o riozão pessoal Aí ó Aí o riozão ó Aqui embaixo tem a barragem de Ilha Solteira Ó Coisa linda ó Arara Azul Do outro lado é mato Estado do Mato Grosso do Sul pessoal Aí ó Famílias vem ó Uns não quer pegar o quiosque Fica debaixo das árvores É Sete Copas É Sete Copas Que por sinal é uma sombra maravilhosa É Olha aí gente Se eu colocar as cadeirinhas aqui Isso daqui É as araras que faz isso É as araras Olha Meu elas picotam tudo Olha o antes e o depois aqui ó É Olha o que ela faz as araras Olha aí ó Meu Deus Você vê elas Elas tem um bico nele É gente Mas são lindas Eu sou apaixonada pelas araras azuis É Aqui no interior Araras Azul é linda E por sinal Ela já chegou Né Eu tenho até foto delas É Foi lá em Rubinéia É em Rubinéia Verdade Porque aquela uma ela foi criada Pelo Pelo senhor né Pelo proprietário de lá Só que ela vive solta Ela vive solta gente Então ela tem liberdade Ela senta no carro Ela senta Os visitantes chegam Ela vai Fica no braço dos visitantes É Linda 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 E eu É uma dica que eu falo Se você quiser conhecer o interior Venha gente Realmente Você gosta de rio Gosta de pescar Aqui também tem lazer maravilhoso Ilha Solteira A cidade de Ilha Solteira E a prainha de Catarina Então Um beijo Fica com Deus E até o próximo Se Deus quiser Amém Fica com Deus pessoal